Diz Diz Nem vai te confiar Nunca vai conseguir Quando percebi já era tarde Já era tarde Diz 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 Quando percebi Já era tarde Quando percebi já era tarde Não falei pra minha mãe com medo da sociedade Que Deusa tem em guarde Pela eternidade Meu papel de compagem Pessoa que ela falece Ao saber da verdade Eu desacredito ao pulo ao meu redor Hoje as feridas são internas de a dor De saber que o mesmo que lhe prometeu amor Abusava da sacria e depois a assassinou E perdoava a rainha por não ter falado antes Pois aquele sorriso sempre foi fantagente E levava pra escola Dava carinho demais E você sempre percebe Ele queria algo mais Foi assim Aos seis Aos seis Aos oito Quando abri os olhos Já estava com catorze Perdão Eu me peço o seu perdão A senhora está vingada E eu me conto na prisão O que fazer Quando o sonho de uma infância se transforma em pesadelo A vida na direita de crianças E adolescentes é roubada Muita dificuldade As consequências As consequências Tens de todos E a senhora Do nosso país Muita dificuldade E o sol E a senhora E a senhora E o sol E a senhora E a senhora É uma música que retrata, né, cara? Aqui no nosso país, em qualquer lugar do canto do mundo Sobre violência contra criança, né, abuso sexual Se a gente vê algum canto, a gente nunca pode ficar erralada A gente tem que denunciar, tá ligado? A gente tem que proteger essas crianças porque elas são o nosso futuro, tá ligado? É uma coisa que é inadmissível, cara Qualquer violência, qualquer tipo de abuso contra criança, tá ligado?